O jovem atleta Jefferson Guarese foi um dos representantes brasileiros que participou de uma das maiores competições mundiais de jiu-jitsu realizado nesta semana na capital dos Emirados Árabes Unidos. Jefferson sagrou-se campeão na competição Abu Dhabi World Pro 2019. O rolimourense faz parte da categoria adulto faixa marrom. Atletas de vários países participaram desta competição que se encerra hoje, sendo uma das mais importantes e disputadas do mundo.